Tchau, amor. Tô indo. Opa, peraí. Oi. Menina, o que é isso? Dá uma volta aí. Como assim? Entendi. Onde é que você vai toda bonitona assim, cheirosa, com essa calça toda grudada no corpo? Vai pra onde? Vou ver meu amante. Brincadeira. Três dias depois... Tchau, meu amor. Tchau. Tô indo, tá? Peraí, onde você vai assim, todo arrumado, cheiroso? Você vai aonde? Vou do cabaré! Eu gostei assim, amostradinho. Vou fazer logo sua passagem. Amostradinho. Não doeu nada.